A reportagem do Dimensão News se encontra aqui na Câmara de Vereadores em Tramandaí, com o Tenente Coronel Burgel, na posse do novo Comando Operacional da Brigada Militar em Tramandaí. Boa tarde, Coronel. O serviço do veraneio de 2019 a Brigada Militar. Bom, nós estamos no período da Operação Golfinho, né? Iniciou dia 15 de dezembro, vai até o dia 7 de março. E esse é um período em que aumenta a população no litoral, aqui em Tramandaí, triplica praticamente, mas também é o momento que a gente triplica também o efetivo do policiamento na região. E os resultados que a gente tem obtido através dos indicadores dos grupos criminais, eles apontam que há, no geral, uma redução desses índices e a gente busca, através desse processo de ação por diretrizes que a Brigada Militar vem desempenhando, reduzir a criminalidade no litoral. Tenente Coronel, essa posse hoje que nós estamos na mudança do novo Comando de Tramandaí, vem a calhar já no veraneio? Sim, o Capitão Ferre chegou um dia antes da abertura da Operação Golfinho. Havia essa necessidade já há bastante tempo, o Comando da Brigada nos atendeu agora. Tramandaí, dentro do litoral norte, é o que nos representa em termos de índice de criminalidade, quantitativo, maior em toda a região. Então a gente tem todo um, vamos dizer assim, um cuidado, um zelo, para que a gente possa bem atender a comunidade aqui em Tramandaí e em Bé. Tenente Coronel, a nossa operação termina logo após o Carnaval. E o nosso serviço de policiamento, como será pós-veraneio? Bom, eu estou há um ano à frente do Comando do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas. O que a gente vê e adquiriu em experiência nesse período? Março a novembro é o momento que a gente se preocupou. Mas de qualquer maneira, a gente tem ações aí com o nosso Pelotão de Operações Especiais, que atua bastante nessa área entre Tramandaí, em Bé, Capão e Torres, onde a gente concentra os nossos efetivos. A gente lembra que desde outubro de 2018, do ano passado, a gente, nos finais de semana, a gente vem recebendo reforços de policiais que vêm de outras regiões do Estado para atender a comunidade. E a gente tem atingido os objetivos, como eu disse, a Brigada trabalha através de uma gestão por diretrizes, e são grupos criminais como roubo, furto de veículo, furto, arrombamento, homicídio, e esses resultados a gente vem reduzindo gradativamente nesse período de um ano. Já estamos aqui com o Capitão Ferri, ele que a partir de hoje oficialmente assume o comando da área. Bem, foi agora, nesse momento, que a gente realizou o ato, a solenidade de passagem de comando. Embora eu tenha, já está exercendo a função desde o dia 14 de dezembro, a gente chegou aqui juntamente com o pessoal da Operação Golfinho, então a gente está trabalhando no sentido de contribuir para a melhoria da segurança do município de Tramandaí. Temos trabalhado bastante, a gente não teve tempo ainda para organizar o nosso futuro em relação à companhia, sabendo das nossas carências que começam a surgir a partir de março, a gente diminui o nosso efetivo, que retorna o efetivo que veio da Operação Golfinho. Hoje a gente está com um efetivo que seria o ideal de permanecer na baixa temporada, mas a gente sabe da nossa dificuldade em relação a recursos humanos do município de Tramandaí, do município de Imbé, e na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul tem essa dificuldade, a gente entende que o efetivo tem que retornar para essas cidades que necessitam também. Vamos trabalhar para que, com o nosso efetivo que temos, embora pouco, mas todos eles com muita capacidade, muita vontade de trabalhar, e com isso a gente consegue atender as necessidades da população de Tramandaí. Encontramos também nesse cerimonial a presença de um militar, que hoje também é prefeito no município de Tramandaí, Luiz Carlos Galto. O que representa essa mudança de comando para o município? Primeiramente, eu me sinto lisonjado de estar participando de um ato solene, de uma atividade, porque eu sempre disse, eu sou e é brigadiano, e estou prefeito, na verdade. E tive a honra de comandar essa companhia por quase oito anos também. Eu sei da importância de Tramandaí para a segurança pública. No Litoral Norte é a companhia cujos trabalhos relevantes têm prestado e que têm um significado muito grande para o segundo Bepat. A vinda do Capitão Ferre, ela vem para preencher essa lacuna da falta de capitão, de comandante, em razão das movimentações. E o Capitão Ferre, ele conhece muito bem, porque teve a oportunidade de ter trabalhado em Tramandaí. tem a qualificação, tem a experiência, e nós precisamos, enquanto Poder Público Municipal, enquanto ator político também, me somar na busca de recursos, no esforço, para que a gente possa trazer mais recursos humanos junto ao Governo do Estado, junto ao comando da Brigada Militar. E eu digo assim, que estamos realmente muito bem servidos pela presença, pela vinda e a inclusão do Capitão Ferre na comando da companhia. Quero agradecer o Capitão Gibos, que respondeu, e principalmente o Tenente Robson, que estava aqui mais presente nessa atividade da segurança pública, da importância dos nossos abnegados servidores da Brigada Militar, que a par das dificuldades, até salarial de pagamento, nunca mediram esforços, nunca foi motivo de desalento para as suas atividades. Então, eu parabenizo a Brigada Militar pelos trabalhos prestados, e aqui, como eu disse, eu me atrevo em falar pela Milinorte, me atrevo em falar pelos prefeitos da Milinorte, que também são servidos pela Brigada Militar, através do 2º Bepat e também do 8º Batalhão. A Brigada Militar, como a Polícia Civil, presta um relevante serviço à nossa comunidade, porque segurança pública é sensação, é algo abstrato. Outro sente medo, outro não sente. E é isso que é muito importante, que a população não sinta medo. E nós temos visto o trabalho, principalmente na Operação Golfinho, onde os esforços do Estado se convergem para o litoral, onde um terço da população do Estado do Rio Grande do Sul transita durante a alta temporada, mas também que presta um relevante serviço na baixa temporada, com os efetivos permanentes aqui da companhia. Uma curiosidade, Luiz Carlos Galto, oficial militar da Brigada Militar, há quantos anos? 35 anos na Brigada Militar, 32 de efetivos serviços, depois os outros averbados. Trabalhamos no litoral praticamente quase que um terço da minha vida profissional. Eu sou muito grato ao acolhimento que o povo do litoral, no momento que eu fui transferido para Tramandaí, eu sempre tive essa receptividade da nossa comunidade. Hoje eu quero dizer que eu sou grato e, como retribuição, eu quero me dedicar também e me empenhar para que possamos facilitar o trabalho do policial, aquele que está fazendo a prevenção diuturnamente na nossa comunidade. o nosso muito obrigado. Luiz Carlos Galto, prefeito de Tramandaí, como diz do polo velho, brigadiano. Brigadiano. Estou prefeito, mas brigadiano, decoração sempre você. Obrigado. Vamos lá então. Esse é o Dimensão News, junto com você.